Eu tava me ligando o tempo todo Aí, já vim trazer esses presentes Presente? É claro que eu tô ligada Você é meu filho, eu tenho saudade de você Ah, tá de quebrada já? Tô de caceta já Boa noite Porra de boa noite, porra de uma caceta Gostou do presente? Claro que eu gostei Tá de quebrada? Tô de cacetada Deixa eu falar uma coisa pra senhora Posso falar? O que? Posso falar? O que? Eu posso falar? Fala logo, eu quero mijar, porra Que eu tô apertando pra mijar Eu posso falar, mãe? Fale Deixa eu falar uma coisa pra senhora, viu? A neta da senhora nasceu Que neta nasceu? Que neta, mãe? A senhora não ajudou o Vânia A senhora não deu dinheiro a ela e tudo Hum, tem que Nasceu, mãe Tá chegando aí pra senhora ver Rapaz De novo, Ju? Sim, sim, é a mesma Ela nasceu, mãe A minha nasceu Eu vou fazer o que? Será que eu faço o que, mãe? Será que eu faço o que? Eu quero que você faça o que você tem que fazer, Ju Assumir, Ju Eu vou assumir Eu tô trazendo Ela tá trazendo pra senhora Eu vou conhecer a menina, mãe Rapaz Oxe Calma Calma, mãe É calma, Ju É calma, Ju Tem que pedir calma, Ju Ela pariu Eu não sabia Que ela tinha parido, não Ela não me disse nada A fazer o que da minha vida Será que quer que eu faça o que? Eu quero que você faça o que? Eu quero que você Todo mundo se usa de obrar Sua peste Oxe Fala aí, minha galera Mas cheguei em casa Ok